Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o doutor Roger Halperius. O doutor Roger é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante da Universidade do Texas, em Austin, e na Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque. Ele possui pós-doutorado na Universidade de Paris, é professor do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado em Direito da Universidade da Unicinos e é mestre do mestrado da Infam. É desembargador federal no Tribunal Regional Federal 4, TRF 4, e autor de artigos e livros, dentre os quais Direito da Antidiscriminação e em Defesa dos Direitos Sexuais. Doutor Roger, é uma satisfação muito grande contar com a sua presença no nosso programa aqui, e o senhor especialmente que tem, não só pela sua trajetória como magistrado, pelas suas decisões, razões, enfim, granjado um profundo respeito de todos nós, mas também pela sua formação acadêmica e pelo seu trabalho acadêmico, né, de publicação, de textos, enfim. E uma das razões que nos faz ter essa conversa hoje aqui é a sua obra, O Direito da Antidiscriminação, que esse é um tema que desafia o poder judiciário brasileiro, né, e a sua obra é uma obra pioneira nessa área. Eu queria começar por aí, afinal de contas, o que é o Direito da Antidiscriminação, doutor Roger? Pode nos explicar, do ponto de vista mais geral, em que consiste essa abordagem? Muito obrigado, professor Marco, minha saudação, prazer vê-lo, um prazer participar dessa atividade do nosso Tribunal de Contas do Estado. A gente sabe que é um órgão cujas iniciativas são muito importantes para a democracia, para a administração pública, então fico muito honrado de ter o privilégio dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. Agradeço as palavras generosas e elas se devem, eu acho, muito mais ao próprio campo, ao Direito da Antidiscriminação, como foi dito aqui, do que propriamente a subjetividade minha ou de quem quer que seja. A gente podia falar de Direito da Antidiscriminação de um modo muito técnico, ou seja, de uma área específica do Direito, da prática do direito, da legislação, de uma literatura especializada, e tudo isso existe. Mas também eu acho que, pra situá-lo, é dizer que falar do Direito da Antidiscriminação não é só mencionar a existência de uma prática jurídica e de uma área técnica específica, é situá-lo no seu contexto, é falar sobre a sociedade, sobre a democracia, sobre os desafios, as complexidades e as riquezas da coexistência no mundo plural. Isso toca nos modos, eu diria, de conviver da gente, isso nos capacita a nos deixar tocarmos a nós mesmos pelos outros, pelas diferenças, pelas diversidades, e ao mesmo tempo que coloca um grande desafio, né? Que é o desafio de, em tempos muito marcados pelo ódio, pela falsidade, pelo conflito, saber vivenciar esse momento de um modo construtivo, ainda que, claro, o dissenso, a divergência, as diferenças estejam sempre entre nós e, em grande parte, são muito positivas, né? Quando a gente fala de Direito da Antidiscriminação, então, acho que a gente está tocando em tudo isso, porque é dessa, desse mundo rico e complexo, do pluralismo, da diversidade, das diferenças, que vão surgindo as demandas na cultura, na sociedade, na educação, na administração pública, no nosso caso aqui, o TCE, Assembleia Legislativa, o Governo do Estado e tudo mais, né? E essas demandas, essas reivindicações, essas buscas por espaço, como a gente diz, às vezes, metaforicamente, por ter voz e vezes, no teatro, na arena da vida, elas vão se traduzir também no Direito. E, no Direito, elas vão formar especialmente a partir da segunda metade do século XX, especialmente a partir do pós-segunda Guerra Mundial, quando veio a Declaração Universal de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando vieram todas as preocupações com toda a barbaridade que ocorreu nos fascismos, nos nazismos e assim por diante, então, dentro do direito, começaram a surgir reivindicações, reivindicações de grupos, de indivíduos lutando contra a discriminação, buscando o respeito, o reconhecimento dos seus direitos, isso foi produzindo uma série de decisões muito famosas até, uma que certamente muita gente já deve ter tido contato com literatura ou até mesmo com cinema, aquela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, Brown versus Board of Education, de 54, que tratava da segregação racial nas escolas, muito famosa, certamente muita gente já viu, já leu, já se informou sobre essa decisão. Então, começaram a surgir decisões muito impactantes no sentido de fazer avançar os espaços de voz e vez para o pluralismo, para a diversidade, o que implica, claro, combater discriminações, o que implica, claro, enfrentar preconceitos, o que implica, claro, superar essas realidades. E dessas decisões, eu diria, foram plasmando também novas leis, sem querer ficar preso no contexto lá dos Estados Unidos, mas aqui, naquele momento da história foi muito marcante, a famosa lei dos direitos civis. E depois, dentro do direito, então, nós começamos a ter as decisões, as leis, no campo internacional começaram a vir as convenções contra as discriminações, por exemplo, raciais, contra a mulher, pessoas com deficiência, povos indígenas, minorias étnicas, linguísticas, religiosas e assim por diante. E, por fim, como eu estou dizendo assim, digamos, passo a passo, de certa forma, algumas decisões muito importantes, alguns diplomas legais, marcos normativos, tanto dentro dos países quanto no direito internacional, como eu mencionei, e foi surgindo também uma literatura especializada, artigos, livros, se dedicando ao direito da antidiscriminação, ou seja, o que é discriminação para o direito? Quais são as modalidades de discriminação que já o direito percebe e busca fornecer respostas? Quais são os indivíduos e os grupos primordialmente protegidos contra a discriminação, porque são exatamente aqueles que mais sofrem ao longo da história, discriminação? Tudo isso foi formando, digamos, dentro desse olhar mais técnico, dentro do direito, o chamado direito da antidiscriminação. Assim como, muito antes disso, eu tentei falar no início dessa minha resposta e quero salientar, isso se dá no campo da cultura, no campo do trabalho, no campo da educação, no campo da saúde. As demandas antidiscriminatórias são demandas importantíssimas para o mundo, desde sempre, eu diria, mas muito para aquilo que nos interessa aqui, a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, uma primeira abordagem, eu diria, é toda essa riqueza, e se eu fosse situá-la assim, tecnicamente dentro do direito, é esse conjunto de decisões, de legislação, de literatura especializada, que vai destrinchando, afinal de contas, os conceitos básicos, o que é discriminação, como eu disse, do direito, a discriminação direta, a discriminação indireta, as respostas, as decisões afirmativas. Então, não foi por acaso também, eu já termino aqui essa primeira reação no nosso diálogo, né, para continuarmos a conversar, não foi por acaso também que no Brasil o direito da antidiscriminação começa a tomar vulto, começa a tomar importância com a redemocratização pós-constituição de 88. Basta ver as decisões do STF, só para pegar o STF, né, poderíamos pegar tantos outros locais. Basta ver a produção das leis pelas assembleias legislativas, pelas câmaras municipais, pelo Congresso Nacional, tratando os temas antidiscriminatórios. Daria para dizer assim, eu acho que sem medo de errar muito, né, que as principais decisões do Supremo, de 88 para cá, trataram desses temas, isso não é um acaso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, a partir das decisões do Supremo, quero ter algumas questões para ele colocar a respeito disso, mas que envolve mais especificamente poder judiciário. Mas agora o senhor mencionou, doutor Roger, essa diferença entre discriminação direta e indireta. Muita gente não sabe do que se trata. O senhor podia nos explicar a diferença entre discriminação direta e indireta? Claro. O conceito, o direito da antidiscriminação e as respostas que se dá adiante das situações de discriminação, sejam elas pelo direito ou sejam elas em outras áreas, como eu mencionei, o primeiro desafio delas é se dar conta, que no final de contas, quando é que eu estou diante de uma situação de discriminação? E há muitas abordagens para isso, muito ricas e necessárias. A gente vai ter estudos históricos, vai ter estudos sociológicos, estudos na área da psicologia, isso produzir muitas áreas que vão tratar do fenômeno da discriminação e das discriminações. Quando isso vai recebendo também essa reivindicação jurídica e vai produzindo esse campo da prática e da reflexão chamado direito da antidiscriminação, então tem que se fixar os conceitos fundamentais, como esses que a gente está conversando agora, discriminação direta e discriminação indireta. Muito rapidinho, só antes de falar especificamente dos dois, vou chamar atenção para o próprio conceito de discriminação em geral. Então, como eu disse, existem abordagens da sociologia, da história sobre o que é discriminação. No direito, isso acabou plasmando um conceito, que não é um conceito de uma formalidade, mas é um conceito que busca traduzir em termos jurídicos esses fenômenos. E ele é mais ou menos o seguinte, é discriminação, distinção, restrição, exclusão, preferências que tenham a intenção, que tem o propósito, ou que mesmo sem intenção e mesmo sem esse propósito, tenha o efeito de prejudicar, de restringir, de anular o reconhecimento, o gozo e o exercício dos direitos por parte de indivíduos e grupos que sofrem historicamente discriminação. O que é importante a gente partir do conceito de discriminação? Primeiro porque ele é a base de tudo e eu acho que é extremamente central, assim, é o núcleo, vamos chamar assim, do direito da antidiscriminação como prática, que vem dessas realidades que eu mencionei, e como técnica jurídica. Aí, voltando a esse conceito, me perdoem, não quero incomodar ninguém com uma definição assim, mas que ela é realmente, eu acho, quando a gente presta atenção nos seus elementos, ela é realmente didática. Então, distinção, exclusão, restrição, preferência, que tem o propósito, que tem a intenção, essa é a discriminação direta, é aquela discriminação, digamos, que a gente está mais acostumado a pensar e a intuitivamente associar com a realidade. Olha, o grupo neonazista está fazendo uma campanha contra pessoas nordestinas, contra pessoas negras, contra pessoas LGBT e assim por diante. Ele faz uma campanha, como já aconteceu aqui em Porto Alegre, infelizmente, ele distribui cartazes pela redenção, como já aconteceu, e talvez não faça só campanha, ou seja, uma iniciativa direta, explícita, intencional, contra essas pessoas e esses grupos. Talvez ele vá mais longe ainda, ele agrida fisicamente. Isso é discriminação direta, intencional. Voltando ao conceito, mas a discriminação, aquela distinção, aquela restrição, aquela exclusão, ela às vezes pode não ser intencional, mas práticas das pessoas, formas das instituições funcionar, mesmo sem ter intenção, causam esse resultado de restringir, de anular, de prejudicar o reconhecimento, o gozo e o exercício dos grupos discriminados. Ou seja, existe discriminação, mesmo que não haja intenção, quando o resultado das nossas condutas, das formas de funcionamento das instituições onde a gente vive e trabalha, tem esse resultado, esse efeito. Essa é a chamada discriminação indireta. Talvez uma outra expressão ajude. São medidas que não têm intenção, propósito de grupos discriminar, mas que têm um impacto diferenciado na vida de grupos discriminados e, portanto, prejudicam os direitos desses grupos discriminados. Me permita, assim, para o Marcos, um exemplo muito, acho, talvez ajude a entender, né? Imaginemos que uma pessoa vai fazer a organização de um posto de saúde e vai fazer com toda a boa intenção de atender da melhor forma possível a toda aquela população que é destinada àquele posto de saúde. E que essa pessoa, ao fazer o projeto arquitetônico desse posto de saúde, não por querer prejudicar pessoas que têm mobilidade reduzida, não por querer prejudicar pessoas que utilizam cadeiras de rodas, mas ela está tão acostumada a fazer de um certo jeito que nem se dá conta que ao não prover formas de acesso que sejam também apropriadas para quem tem dificuldade de mobilidade, que sejam também apropriadas para quem usa cadeira de rodas, por exemplo, dificultará, em grande medida, o acesso dessas pessoas ao posto de saúde. Ou seja, esse arquiteto, essa engenheira, talvez não tiveram nenhuma intenção discriminatória, mas o efeito desse fazer, sem se dar conta, é um efeito prejudicial para o direito daquelas pessoas. Por isso, ele é considerado discriminatório, ainda que sem intenção. Tem um impacto diferenciado e prejudicial, ainda que sem intenção. É muito importante que a gente perceba isso. Seja na nossa vida individual, às vezes a gente reproduz, repete condutas, modos de pensar, de se comportar e nem se dá conta dos efeitos. Ou, mais ainda, aqui nós conversando sobre administração pública, tribunal de contas, quantas vezes administradores podem tomar medidas, eu diria bem intencionadas, sem nenhuma intenção de discriminar, mas por não se dar conta, acabam gerando efeitos prejudiciais para certos grupos, certos indivíduos, que são discriminatórios. Essa é a ideia tão importante de discriminação direta. Claro, e o exemplo que o senhor deu sobre a acessibilidade nos permite concluir, obviamente, que nós vivemos numa sociedade que é profundamente discriminatória, porque, do ponto de vista dessa vitimização secundária, a grande maioria dos nossos prédios, incluindo prédios públicos, não tem acessibilidade ainda hoje, em que pese os avanços que nós já tivemos. Talvez essa discussão pudesse evoluir, não sei, mas fiquei pensando aqui, lhe ouvindo, uma escola infantil, por exemplo, que recebe crianças brancas e negras, mas onde todas as bonecas são brancas, onde todas as histórias só aparecem personagens brancos, onde não há nenhuma projeção de uma figura feminina ou masculina negra, também exerce um efeito discriminatório secundário. É isso? Sem dúvida, é o exemplo que o senhor trouxe, professor Marcos, é muito apropriado e nos ajuda também a nos dar conta que as discriminações, quais são os direitos que as discriminações prejudicam o direito? Violam direitos, restringem direitos, não reconhecem direitos. Isso se dá não só quando as pessoas vão receber bens importantíssimos da vida, como ter o acesso a um tratamento de saúde, como ter o acesso à educação pública, ou seja, bens socioeconômicos importantíssimos para a vida. Mas as discriminações também se dão, acho que o seu exemplo é excelente também, nesse sentido, em função da autoestima, do respeito, de uma percepção inclusiva das diferenças e da diversidade. Isso, em geral, nessa literatura especializada, nesses debates mais específicos do direito da antidiscriminação e da diversidade em geral, se diz assim, é preciso não discriminar, olhando tanto os direitos de prestações concretas, de bens concretos, como educação ou saúde, prestações de saúde, como também olhando para a justiça cultural, o respeito, o reconhecimento não só da existência, mas da participação de indivíduos e grupos de formas diversas na sociedade. Então, de verdade, até o seu caso lembra muito, imagino que o senhor também tem isso em mente, naquele caso da segregação racial nas escolas, tão famoso que funciona assim como um grande impulsionador de muito do direito da antidiscriminação, fizeram para comprovar os efeitos da separação racial, o chamado teste das bonecas, o experimento das bonecas, colocaram para crianças negras e crianças brancas, bonecas só brancas e bonecas só negras, e depois misturaram as bonecas. E perguntaram, inclusive, para as crianças negras, quais eram as bonecas mais bonitas. E a tendência daquelas crianças todas foi dizer que as bonecas bonitas são as brancas, não são as negras. Ou seja, esses impactos na estima, no respeito, na subjetividade, que podem ser tão danosos para a vida de uma pessoa, e são grandes obstáculos, tanto quanto ter acesso a bens materiais que lhe também faltam e também são essenciais. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Roger, vou lhe mostrar aqui agora uma frase de atitude. Nós sempre selecionamos para os nossos entrevistados e entrevistadas uma frase. Eu escolhi uma frase de uma autora que eu gosto muito, que é a Xolastik Mukasonga. Ela é uma escritora africana, de Ruanda, e a frase que eu escolhi é essa. Parte da condição humana é sempre haver alguém para construir e o outro para destruir. Eu escrevo sobre coisas trágicas e terríveis, mas são essas coisas que também podem servir para acordar as pessoas quando elas estão quase dormindo, achando que está tudo bem. O direito da antidiscriminação é uma forma de acordar as pessoas, doutor Roger? Eu acho que sim, sem dúvida. E até porque ele nasce de uma reivindicação por voz, por vez, por espaço. E nesse sentido, sem dúvida, ele nasce de um apelo, de uma convocação que nós podemos chamar de crítica, nós podemos chamar de transformadora, nós podemos chamar da denúncia de uma injustiça, sem dúvida. E essa frase também, agora que eu recebi no nosso diálogo aqui, sobre o direito da antidiscriminação, me faz dizer o seguinte, tratar dos temas da discriminação, ou outros, como a violência, que é um dos temas que eu sei que o professor Matos se dedica muito ao longo da sua vida, tratar desses temas, eu não vou falar da discriminação agora, diz respeito a falar da dor, falar do sofrimento o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, diz respeito a uma esperança de que é possível melhorar as condições de vida, que é possível superar as situações de injustiça, que nós devemos caminhar num outro sentido de transformar essas realidades. Acho que o direito da antidiscriminação, então, ele nos... e tratar sobre discriminação em geral, ele nos traz sempre a experiência da dor, da dor dos outros, da sua dor, da dor daqueles por quem você está caminhando. Isso não é fácil, como acho que é a frase que nos coloca também. Ao mesmo tempo, nos chama, nos convoca para uma outra atitude e nos, digamos assim, desafia a uma teimosia na vida. A teimosia de saber que nunca teremos um mundo perfeito, nunca teremos uma sociedade perfeita. Ao longo desses anos, trabalhando com o direito da antidiscriminação, conversando com muita gente, em muitos lugares, algumas vezes, Marcos, eu recebi a pergunta sim, e quando isso terminará? Quando será superada a discriminação? Quando nós venceremos a discriminação? E essa pergunta sempre, de certa forma, me deixa desconcertado, porque a resposta é nunca venceremos plenamente a discriminação, nunca viveremos uma sociedade perfeitamente justa, nunca eliminaremos completamente a violência. mas isso não significa que não faça todo sentido que nós lutemos e construamos padrões cada vez melhores, cada vez mais dignos, se quiserem colocar assim, cada vez mais civilizados, de convívio, de coexistência. Acho que essa frase é uma provocação, é um testemunho também da vida trágica, do destino, no histórico, que vem experimentando o Ruanda, e que diz para todos nós, e nessas condições mais, digamos, limites, como foi o caso do genocídio em Ruanda, aí a gente vê a força, a força não só do desafio da dor, da violência, da discriminação, mas a força também da vida, a força da transformação, a força da construção. Então, até porque nós, tanto eu acho internamente, as nossas vivências psíquicas, quanto socialmente, estamos sempre vivendo, experimentando esse, no bom sentido, eu digo, jogo de forças, essa coexistência de caminhos, né? E esse é o nosso desafio, eu acho que essa é a nossa utopia, no sentido que nunca será alcançada, mas que dá rumo, e que dá valor para as nossas vidas, para as nossas iniciativas. Muito bem. Doutor Roger, deixa eu aproveitar, e vou engatar na frase a minha pergunta agora, que é a seguinte. A Cholastique, em um dos livros dela, o livro se chama Baratas. Casualmente, tem esse título, porque essa foi a expressão usada em Ruanda, que antecede o massacre. Então, durante muito tempo, se usou a expressão, né? Bom, na luta entre as etnias, enfim, se trata de baratas, baratas, para depois justificar o próprio massacre. Normalmente, nós temos visto isso em outros momentos, né? Toda barbárie nazista seria impossível sem um discurso antissemita que, durante muitos anos, preparou aquele massacre. É como se a palavra antecedesse o ato. A palavra antecede a violência. Nesse caso, o direito da antidiscriminação, como ele julga, por exemplo, o discurso do ódio? Nós temos visto recentemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a emergência de discursos de ódio, especialmente nas redes sociais, né? Às vezes, as plataformas retiram alguém de circulação por um tempo, né? E aí se discute que isso é um atentado à liberdade. Como fica essa história da liberdade de expressão diante de discursos de ódio, doutor Roger? Esse é um tema bem recorrente, então, a gente poderia conversar muito tempo sobre isso, né, Marcos? Mas vamos, assim, tentar objetivar a nossa conversa, que eu diria, para começar, claramente, o discurso de ódio não é tolerado no direito da antidiscriminação, antes disso até, não é tolerado e não tem espaço no paradigma do direito internacional dos direitos humanos, e mesmo dentro de ordenamentos jurídicos muito afeiçoados à ideia da liberdade de expressão, nem ali há qualquer indício, qualquer ideia de que a liberdade de expressão seja um direito absoluto e que, em seu nome, possa se mentir, destruir, ofender, colocar em risco a vida e a integridade física e psíquica de outra. Mesmo no direito dos Estados Unidos, que valoriza tanto a liberdade de expressão, há limites para a liberdade de expressão, o ódio, nesse sentido, ele tem limites. Claro que cada direito, cada país tem as suas particularidades, não vamos entrar nisso. O que eu diria também sobre o discurso de ódio, sobre liberdade de expressão, é que os direitos, seja liberdade de expressão ou sejam outros direitos, eles vão estar sempre na forma que a gente tem de olhar o mundo hoje, a forma que é dominante entre nós, filtrados e balanceados nessa relação de liberdade e de igualdade. Tudo aquilo que, querendo afirmar um direito, eventualmente liberdade de expressão, acabe por resultar na supressão de todos os direitos, inclusive da própria liberdade de expressão, dos outros, é contrário não só ao direito de igualdade, não só aos direitos humanos, mas à própria liberdade de expressão. É muito importante lembrar disso. Por exemplo, no direito dos Estados Unidos, repetindo que é tão afensoado a liberdade de expressão, uma das formas mais importantes da defesa da liberdade de expressão de todos é a restrição ao discurso de ódio. Por quê? Porque o discurso de ódio acala a possibilidade da expressão da minoria. A minoria deixa de ter liberdade de expressão se for facultada a maioria com o seu ódio destruir a minoria. Até em nome do direito da liberdade de expressão, o discurso do ódio não tem espaço no sentido. Perfeito, perfeito. Doutor Roger, muito obrigado pela sua presença, pela participação no programa. Como eu disse, passaria muito rápido, a gente poderia conversar durante muito tempo aqui. Havia vários outros assuntos que eu tinha pensado, mas foi muito bom lhe ouvir. É sempre um prazer lhe ouvir, sempre se aprende muito com a sua fala e eu agradeço a sua participação e parabenizo também pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, minha saudação a todos, fico feliz como cidadão e nesse caso aqui do nosso Estado do Rio Grande do Sul que a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas estejam atentos a esses princípios de fundo para os quais a administração pública e a nossa convívio se orientam. É isso que dá sentido. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra mesmo, um privilégio. Muito bem, este foi mais um Atitude TCE Entrevista. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. Muito obrigado. TCE Entrevista. TCE Entrevista. TCE Entrevista.